Iniciando mais um vídeo galera, olhei para baixo que eu estou na continuação, saí agora do farol da laginha, agora nós vamos tentar fazer a praia brava, no início da primeira parte do vídeo eu estava lá dizendo que eu tentei fazer uma trilha para a praia brava e aí estava aquele brejo todo lá, não conseguimos, e aí viemos para o farol da laginha, aí fizemos imagens da praia brava, de cima, daqui de cima do morro aqui, fizemos a imagem, a praia está lá, está ventando muito aqui o tempo fechou agora, muito, está muito fechado, para cá ainda está aberto, mas já já vai cair chuva aqui também nós estamos avistando chuva lá para baixo, chuva grossa, mas nós vamos tentar agora ir lá para a praia brava para a praia de nudismo, vamos tentar algum outro caminho aqui, e vamos lá, continuando a descida aqui ilha do japonês, quase caí aqui, é difícil galera, olha a trilha aqui, bem fininha ilha do japonês, para lá, praia do forte para cá, olha o forte São Mateus, bem aqui, olha o forte São Mateus olha que coisa linda isso daqui, já volto com a câmera agora virada, a câmera invertida então, dando seguimento, a gente vai cair para a direita, vou mostrar de novo, quase caí aqui, farol da laginha lá para trás aqui, aquele vídeo anterior que eu mostrei aqui, olha, a terra de morte esse lugar aqui lindo, mas perigoso aí, olha, o tempo bem fechado, mas fechou muito rápido é, e vamos seguir vamos tentar chegar lá na praia de nudismo e vamos tentar ir na caverna dos escravos também que o descendo a Bruno aí vai, vai levar a gente também lá vamos seguir, aí no vídeo anterior a gente estava aqui, ó a gente estava aqui, piscininha natural fomos ali em cima filmar vamos tentar pegar essa trilha aqui para sair na praia brava vamos ver se sai lá, a gente ainda está aqui na expectativa de descobrir se é a gente tem que desbravar para conhecer isso aqui, vamos que vamos então, vindo dali, estávamos lá em cima viemos por aqui, ó aí tem dois caminhos, ou por aqui ou aqui por cima ainda estamos aqui no desconhecimento, estamos tentando ver o que nós vamos fazer se for aqui por baixo, eu pego o início da praia de nudismo se for por aqui, o descendo aqui está informando que que acho que sai direto na praia brava, né a probabilidade de a gente sair lá na brava aí, a gente vai ver aqui o que nós vamos fazer caraca, chegamos aqui, ó olha aí, tem caminho mas é doideira não, acho que aqui não, né tem um caminho aqui, mas acho que é só escoamento de água acho que foi escoamento de água que fez isso daqui caraca, mas que doideira cara, não é brincadeira não ali é a praia de nudismo eu acabei de ver mais tromba ali, gente é tromba d'água caraca, mano estamos saindo aqui cheio de gente peladona ali a gente vai tentar ver o que que sai ali estamos descobrindo ainda esbravando o local é assim que a gente descobre vamos ver onde é que vai dar aí, vamos seguir aqui último rodão último take tava ali e não para de subir aí, já desbravamos tudo isso aqui tudo e o tempo cada vez mais, ó mais nuvem vindo pra cá tá relampiando muito descendo a Bruna ali na frente tá bem íngreme mais mata fechada aqui é, eu vou falar, hein fala, Brunão pra ir também? entendi falou que a mata aqui tá bem fechada tá um caminho bem fechado, ó deixa eu ver aqui ó, caminho rapaz, caminho bem fechado vem, vem, vem 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 rápido tem que passar aqui não para não porque tá cheio de mosquito não pode parar não é que o meu amigo aí, tem que se abaixar aqui, galera ó se abaixar pra passar aqui aí, bem cara mas é muito fechado aqui tem que se abaixar aí, hein Raíssa ó, tô falando com a minha filha rapaz cara, a trilha mais fechada que eu já peguei até hoje a borboleta aqui a mochila tá prendendo nos galhos eita, assim mata o velho aqui aí, os galhos estão prendendo na mochila caraca, muito fechado só tem que andar abaixado aí muito fechado sabe, acho que não tem caminho não, hein não, então vamos até a Brava caraca, muito fechado, galera olha isso vem, vem, gente aí, eles ficaram por lá cara, a mata tá muito fechada calma aí vou voltar, galera calma aí vou voltar a gravar daqui a pouco calma aí aí cara, estamos dando segmento aqui porque eu tava conversando com um amigo ele viu a mata muito fechada ele decidiu vou deixar minha filha na frente ele decidiu não vir é, realmente tá bem fechada aqui a mata e aí ele por precaução resolveu ficar por lá a gente vai encontrar ele lá próximo da ilha do japonês é e realmente aqui tá muito, mas muito fechada mesmo mas vida de trilheiro é é assim, né, cara a gente tem que desbravar é a trilha mais mais complexa que eu já fiz bem mais complexa minha filha minha filha tá se protegendo pra não se arranhar porque ó, tem muitos galhos e ó visual aqui sensacional acho que pra cá pra praia caraca, doideira engraçado engraçado que quando a gente olha lá de baixo e olha pro morro tudo verde a gente não imagina que por dentro de um morro tem gente caraca, doideira é descendo que furada, hein é nada, rapaz a gente tem que desbravar isso aí aí vamos seguindo não é trilha não, né cara, tá muito caminho aqui, tá olha isso bem complexo vou até parar um pouco a gravação aqui estamos escutando os barulhos das ondas aqui batendo mas cara, a missão dada tem que ser missão cumprida a gente tem que tá tudo fechado fica até difícil a gente descobrir se tem caminho se eu não conseguir a gente vai voltar a gente vai ir estamos aqui perto da praia ó acho que tem caminho ali sim ó achou, Bruno? vou até a ponta ali pra ver não sei se dá pra descer não aí é uma pedra caraca que a praia daqui de cima ó caraca não tem caminho galera aqui por cima entram nessa trilha toda cuidado aí minha filha mas que é lindo é hein o bicho daqui de cima rapaz parece que nós que abrimos essa trilha agora cara mas olha isso praia brava galera praia de nudismo chegamos mas não com o pé na areia estamos aqui bem alto ainda cara que trilha sinistra trilha sinistra a gente tá perdido demoramos a achar o caminho de volta caraca que doideira aí é muito galho olha isso olha lá sinistro Brunão já sabemos o que não devemos fazer repetir isso aqui foi só na curiosidade aí chega a se perder dentro da mata galera aprende tudo aqui ó aí é vou ter que desligar aqui não dá não é muita coragem eu gravar fazendo isso aí muita coisa doideira deixa eu encerrar aqui então voltamos pra aquele lugar onde eu fiquei aqui no no vale aqui ó tá vendo dois rapazes de lá é a gente vai tentar na praia brava aqui por baixo rapaziada eu vou encerrar o vídeo por aqui com Brunão e minha filha aqui resolveram também não ir lá ó tô até olhando aqui ó tá cheio de gente nua aqui eu não vou ser inconveniente né de atrapalhar as pessoas porque é uma praia de nudismo é bem íngreme aqui também pra descer eu não vou descer ali tô com a minha filha também né e vou tirar outro dia como eu não consegui fazer essa trilha pelo caminho que é lá embaixo sai lá embaixo e aí você vem agiando a praia inteira aqui tu começa pela praia de nudismo e termina na praia onde o pessoal fica surfando eu queria fazer o contrário eu queria começar lá onde o pessoal surfa e terminar aqui mas vou deixar pra uma outra gravação já mostrei a praia de cima ali no take anterior ali e vou encerrar agradecendo a todos aí pra mais esse vídeo queria ter completado essa missão inteira ter ido lá na areia dessa praia mas não consegui mas eu vou retornar aqui pra fazer essa gravação valeu galera um beijo no coração valeu falou tchau e fui